Agora deixa eu falar de uma mãe, gente, em Búzios, que passou por um grande sufoco depois que a filha, uma recém-nascida, engasgou com leite. A cena foi registrada por imagens de câmeras de segurança e mostra o momento em que os policiais conseguiram salvar a criança. Veja na reportagem de Hugo Soares. Com a pequena Valentina no colo, Marcela relembra um dos momentos mais difíceis vividos como mãe. Nunca tinha acontecido isso comigo e eu trocando a fraldinha, de repente ela começou a colocar pela boca, pelo narizinho, aí levantei ela rapidamente, bati nas costinhas e nada, aí chamei meu marido e ele também fez a mesma coisa e nada de desengasgar e ela começou a se esticar, arregalando os olhos, né? E você via que ela estava querendo chorar, mas não estava conseguindo, foi desesperador. Valentina tinha apenas 17 dias quando engasgou com leite. Para socorrer a filha, Marcela andou quase um quilômetro até a delegacia de Búzios para, enfim, conseguir a ajuda dos policiais. Na hora, sim, foi uma coisa desesperadora, mas ao mesmo tempo de gratidão, porque saber que Deus enviou, né, mostrou o caminho e me enviou os anjos, porque os dois foram antes ali do Senhor na vida da Valentina e na minha, porque, eu não sei, nossa, foi somente gratidão a eles, principalmente a Deus e a eles, porque foi o tudo ali para ela e para mim naquele momento. Um dos anjos de Valentina foi o policial civil Marcos Antônio. Até hoje eu me sinto emocionado, eu falo, eu choro, né, porque me comoveu muito, né, no momento que aconteceu, a todo momento eu pedia, orava a Deus para que aquela criança não morresse nas minhas mãos, que eu conseguisse fazer, né, com que aquela criança sobrevivesse, né, é um sentimento no momento de um dever cumprido também, digamos assim, que eu consegui, né. Antes mesmo da chegada ao hospital, os agentes usaram a manobra de Heimertsch, técnica usada para desengasgo. Esse preparo fez toda a diferença no resgate do bebê. Durante o percurso ainda na viatura, eu continuei sempre ininterruptamente massageando a bebê, fazendo a manobra. Em determinado momento ainda na viatura, eu percebi que a bebê já estava me dando uma resposta. Começou a respirar e começou a dar tipo uns espasmos na minha mão. Eu a virei, olhei para ela, ela com os olhos abertos, espumando a boca, uma espuma branca, né, segundo a mãe, a bebê havia engasgado com leite. Já tinha visto alguns vídeos, algumas coisas, né, de socorro, assim, quando engasgar, mas na hora do nervoso, a gente não consegue. Então, é a pessoa manter a calma. Eu não tive na hora, porque eu fiquei desesperada, mas é manter a calma, né, e sair pedindo ajuda, porque não ficar, não esperar, né, e sair logo pedindo ajuda, e manter a calma e fé em Deus, que vai te seguir, em nome de Jesus. É importante que os pais saibam como agir em caso de engasgo no bebê. Então, como que a gente tem que fazer quando o bebê está com falta de ar, não está respirando? Então, o bebê tem, às vezes, aquele guincho, hum, hum, ou então está realmente sem som, né, tipo um engasgo sem som. A gente tem que ajudar o bebê, porque ele não está torcendo, ele não vai se desencasgar. E aí, a gente tem que fazer manobra de Heimers. Como a gente faz manobra de Heimers? Coloca o bebezinho de barriga para baixo, na palma da mão, ao longo do braço, a cabeça do bebê tem que ficar mais baixo do que o corpo. Dessa forma, a gente facilita que a saliva ou o leite saia pela boca. Só que quando a gente faz esse movimento, o pescoço dele cai para frente. Então, a gente tem que lembrar de segurar o queixinho com a mão que está segurando o bebê. Então, com essa mão, a gente segura no queixinho do bebê. E aí, a gente faz os tapinhos aqui nas costas. São cinco tapinhos de média intensidade, para poder ajudar o bebê a desencasgar e dessa forma ele voltar a chorar e voltar a respirar. Gente, essas orientações são excelentes e oportunas. E é bom você, mamãe, você, responsável, busque esse conhecimento. A gente nunca sabe o que pode acontecer, então, esteja preparada. Essa mamãe aí disse que passou por esse susto e que precisa, sim, buscar esse conhecimento, que é importante, ela reconhece isso. Graças a Deus, encontrou esse policial, que foi assim um anjo, e ele viu que ele não estava conseguindo, né? Ele até explica, né? Que durante o processo ali, ele não estava conseguindo. Então, ele olha, partiu para o hospital, entrou correndo. Então, parabéns, viu, o Marcos, né, o policial, pela sua atitude, pela sua coragem de não pensar duas vezes e ajudar essa mãe. E é isso que a gente precisa fazer. Esse foi o momento, né, que ele chega no hospital, na viatura, ele explicou que dentro da viatura, ainda assim, estava tentando, viu o sinal da garotinha e aí teve essa resposta positiva. Graças a Deus, mãe, você está mais tranquila, mas eu tenho certeza que depois desse susto, você deve ter buscado aí esse conhecimento. E outras mães também, que estão aí nesse momento, acompanhando o Balanço Geral, é importante, é importante estar aí preparado. E mesmo preparado, né, a gente ainda fica tenso, fica nervoso. Mas pelo menos já tem um jeitinho de poder tentar resolver a situação. E essa foi a chegada, a hora aí que o policial chega com a criança nos braços, gritando todo mundo, porque ele conhecia, né, o pessoal, e a mãe veio atrás, né, naquela esperança. E graças a Deus a resposta foi positiva e a bebezinha está bem, graças a Deus.